E aí, Leandro, bora mandar um recado pra essa galera aí? Bora lá, uai! Vamos lá, então! Só se for agora... Sim, os controles críticos estão pra nos ajudar E a visão dos riscos aumentar Sim, é uma ferramenta que vamos utilizar E pra família todos retornar Todas fontes de energia a bloquear Bem identificado para não falhar E não colocar sua vida em apuros E não obsola o jogo a tentar Chamando a equipe própria para sanear Lembrando do refúgio em caso de apuros Controles críticos Vamos fazer valer todos os controles críticos E ficando atento a todos os riscos E nunca deixando do cuidado ativo Controles críticos Vamos fazer valer todos os controles críticos Trabalhando certo e todos unidos Com a atitude longe do perigo Vamos, 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 vamos Vamos trabalhar tranquilo, livre do perigo Sempre atentando aos riscos Usando os controles críticos Tamo junto, tamo junto, tamo junto Temos um objetivo Temos um objetivo É tudo o que eu quero Vejamos, vamos ser sinceros Queremos acidente zero Controles críticos Vamos fazer valer todos os controles críticos E ficando atento a todos os riscos E nunca deixando do cuidado ativo Controles críticos Vamos fazer valer todos os controles críticos Trabalhando certo e todos unidos Com a atitude longe do perigo Controles críticos Vamos fazer valer todos os controles críticos E ficando atento a todos os riscos E nunca deixando do cuidado ativo Controles críticos Vamos fazer valer todos os controles críticos Trabalhando certo e todos unidos Com a atitude longe do perigo É, Léo, acho que a gente conseguiu Mandar um recado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau